Terminamos o último episódio, 8 pontos à frente do PSG. Agora faltam 3 rodadas e a gente precisa vencer somente 1 jogo de 3 jogos. Será que vamos dar mole e entregar esse título para o PSG? Antes de saber o resultado da Ligue 1 e também da UEFA Ropa League, deixa o like, compartilha o vídeo e também me segue no Facebook e Twitter. Vamos para cima deles porque isso daqui não é Leon, isso daqui é Sunny Etienne. Para cima deles. Transcrição e Legendas Pedro Negri Fala galera, quem fala é o DDA com o estúdio e volta rapaziada com a nossa Master Liga PES 2018. Estamos na reta final da segunda temporada com o nosso glorioso Sunny Etienne. Olha só, André Luiz está pronto para a guerra. André Luiz, técnico do Sunny Etienne, estava com o espírito batalhador antes do clássico contra o FC Nantes. A partida vai começar logo e podemos ter certeza que vai ser explosiva. Bom galera, vocês podem ver, faltam 3 rodadas para terminar a Ligue 1. E no momento a gente está 8 pontos na frente do PSG. Ou seja, vencendo esse clássico dentro de casa, o Sunny Etienne é campeão da Ligue 1. É só vencer galera, meio a zero e a gente já é campeão. Vamos montar o nosso time então para esse clássico valendo o título da Ligue 1. Tem muitos jogadores aqui brilhando. Rufier, Matuidi, tem o Roberto Firmino, tem o Perrinho. O Pogbon está mal e está cansado. Vamos dar um descanso para o Pogbon que vem jogando muito bem. Vem jogando muito bem. E o resto você já conhece. Vai ser o time titular todo aí, menos o Pogbon na zaga. Fechou? Antes de conquistar o título da Ligue 1, se conquistar né. Vamos botar naquela meta de 3 mil likes. Deixa o like, é muito importante, aproveita também. Me segue no Facebook e Twitter, links aqui embaixo na descrição. Fechou? E vamos que vamos galera, porque hoje o título não escapa. Para cima dele. Bom rapaziada, rola o piloto antes. Tem uma camisa meio abrasileirada né. Mas aqui amigo. Aqui é a Sunny Etienne. Aqui é a Sunny Etienne. Uh, Mictariano. Vamos lá galera, 1x0, o título é nosso. Major, deu espaço por quê? Aí ficou no chão. Vai Firmino. Cara, cara com o goleiro Firmino. É para fazer. Tem gente ali passando. Não! Era para o Mictariano essa bola, porque errado. Toma, não passa de bola. Relaxa, isso, isso. Isso, não vamos afobar. Não vamos afobar. Atrás agora. Ah, de novo essa jogadinha não está dando certo. Vou tentar finalizar agora galera. É a segunda vez que essa jogadinha não dá certo. 1x0 galera. Segundo tempo agora eu vou para o tudo ou nada. Eu vou para o tudo ou nada. Aquela tática galera. Tática que vocês pedem. Com dois atacantes. Roberto Firmino de segundo atacante. Ruben Neves, o Dione de centroavante. Essa tática galera. Tem que dar certo. Vamos lá. Calma, calma, calma. Não. Era só ganhar para ser campeão, galera. Era só ganhar. Na bola. Ah, na bola, cara. Foi na bola, juiz. Budeu o vermelho. Isso foi na bola, velho. Foi na bola, cara. Como assim? Budeu o vermelho. Mano, vou ser goleado pelo Nantes. Dentro de casa. Rufei de novo, cara. Rufei pega muito pênalti. Já o terceiro pênalti que ele pega nessa Master League. Mano, eu não vou botar um jogador lá na zaga não. Vai ficar assim mesmo. Vai ficar assim um zagueiro. Vamos lá, porque dá para virar. Eu acredito. Vamos. Isso. 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 Passa, Dembélé. Boa. Ai. Boa, Dembélé. Não sei por que eu estou insistindo nessa jogada. Na moral, velho. Não sou de ficar insistindo nessa jogada toda hora, mas nesse jogo eu estou insistindo, velho. Tem que tentar uma jogada diferente. Vamos lá, Dedeu. É, eu estou no terceiro. Era o jogo do título, né? Virou o jogo do massacre. Ai, 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 ai. Mano, eu nunca perdi para o Nantes. Primeira vez que eu perco para o Nantes. Primeira vez e logo no jogo do título, né? A gente pode ser campeão nesse jogo, se o PSG perder o jogo deles ou empatar. Mas dificilmente o PSG vai perder ou empatar, né? Fica para o penúltimo jogo, galera. Vergonha. Vergonha total, mano. Vergonha total. Tá aí, rapaziada. A PSG venceu e se mantém vivo na briga pelo título. Duas rodadas e a diferença é de 5 pontos. A gente precisa vencer um jogo de dois. Não é possível que a gente não vai vencer um jogo de dois. E agora teremos outro jogo importante dessa vez pela UEFA Europa Liga. O jogo de volta das semifinais valendo vaga na grande final da UEFA Europa Liga, né? Firmino está para baixo, está meio cansado, mas ele vai jogar a si mesmo, né? Só vou tirar o sai e botar o Pogbom, porque esse é um jogo complicado, mesmo sendo dentro de casa, o Atlético de Madrid tem um baita time e com certeza vai dar muito trabalho. Galera, vamos lá. Rumo à final da UEFA Europa Liga. A gente só precisa vencer. Primeiro jogo foi 0x0. 1x0 aqui para a gente. A gente já garante vaga na próxima final da UEFA Europa Liga. Vamos lá, galera. Rola lá, pelota. Sani Etienne contra o Atlético de Madrid. Concentrar, porque vocês sabem, o Atlético de Madrid tem um baita time. É o mesmo time do último jogo. E vai dar trabalho. É, mas estou confiante. Está jogando dentro de casa, galera. Com apoio da nossa torcida, a gente só precisa vencer. Para passar para a grande final da UEFA Europa Liga. Vamos para o Rubem Neves. Passou ali. Manda. Vamos, Mictarinha. Vamos, Mictarinha. Quem passa? Vamos, Firmino. Vamos, Firmino. Vamos, Firmino. Firmino. Uh, eu tentei dar o corte, só que ele chutou, cara. Tira. Tá. A gente não consegue impor o nosso jogo ao Atlético de Madrid. É a mesma coisa do primeiro jogo. Não consigo jogar contra os caras, velho. Não sei o que acontece, eu não consigo. A defesa do Atlético de Madrid, o meio-campo também é muito sólido. Bem difícil de furar, velho. O ataque dos caras também é muito bom. Taticamente. É o melhor time que eu já enfrentei na Master League. Não, 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 Rufi. Não sei o que está acontecendo com o time, galera. E tu perde para o Nantes e toma uma pressão do caramba do Atlético de Madrid. Vou recuar o time. O time está muito mal, cara. Mas, Rufi, calma, respira. Calma, passa o tempo um pouquinho. Calma, relaxa. Respira, respira, respira Vamos lá, botar a bola no chão Botar a bola no chão, tranquilidade Tranquilidade, calma Olha o meio campo, velho É uma parada absurda, eu não consigo Aí, agora eu consegui, mas Quase que eu perco a bola Vai em cima, boa Primeiro ataque, vai Firmino Deu certo, vai Firmino Primeira finalização Juntando os dois jogos, galera Que? Que? Isso? Uh, vai lá, galera 1x0 Termino pro primeiro tempo, galera 1x0, eu assumo pra vocês, estou muito tenso Estou tenso demais O Atlético de Madrid, repito Taticamente, é o time mais forte que eu enfrentei Nessa Master League, cara Vamos lá, vamos manter o mesmo time E a gente vai voltar pro segundo tempo Lembrando, 1x1 é deles, a gente não pode Tomar gol, galera, não podemos Meu Deus Do céu Bica, bica Contra-ataque, bora Calma Vai tentar lá em cima Só marcar, só marcar Ah, não O que foi isso? Que nojo Você tá louco, Mago Não sei o que eu faço, galera Vou mexer no time Vou mexer no time Caraca Eu tô muito tenso, galera Eu tô muito tenso Eu vou recuar esse time, Manos Eu não sei se eu tô fazendo uma loucura Mas eu vou recuar Eu tenho que recuar esse time, galera A pressão vai ser muito grande Vamos lá, Hernani Vou forçar esse meio campo Aqui na esquerda Vou botar o Piquet O Piquet não Piquet, Piquet Piloto de Fórmula 1 Paquê, pô Caraca, eu tô muito tenso, galera 73 Calma, calma Que agora tá todo mundo no ataque, cara A gente tem que aproveitar o contra-ataque O foda é que o Paquê Ele não é um jogador muito veloz Mas vai ser ele que vai puxar os contra-ataques Calma Meu Deus Tira Domina, domina Calma, calma, calma 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 Relaxa O tempo é nosso O tempo é nosso Vai, Firmino Pra matar Vai, Firmino Debele Vai, Debele Não Eu fui muito cabaço, cara Eu fui muito Mas muito Muito Cabaço Todo mundo atrás Meu Deus Tira Alguém ali, meu Deus Não Que jogo é esse, amigos Meu Deus Segura essa bola Não, mano Não dá posse de bola pros caras, não Velho Não Saiu a nossa Calma Calma, calma, galera Calma 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 89 Chuta Pega a bola E segura Aí o Firmino não consegue Aí o Firmino, boa Passamos, galera Passamos 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 Passamos, velho Final Vamos ao título, galera Vamos ao título da UF Europa League A galera reclama que tem um handicap Realmente tem um handicap Um handicap Agora veio pra mim, cara Que Série foi essa Primeiro jogo Eu não dei um chute a gol O Atlético de Madrid Deu uns oito chutes E nesse jogo aqui Foi bem Um pouco parecido Acho que eu dei três chutes ao gol No máximo Três chutes ao gol Vamos dar uma olhada nas estatísticas Dei quatro, galera O Atlético de Madrid deu oito E vamos pegar o Torino na grande final Boa, Torino É uma final mais tranquila, né O Olimpíada de Marseille É uma equipe francesa E é uma equipe mais forte que o Torino Mas o Torino passou E agora vamos ter Uma final entre San Etienne e Torino A grande final da Uefa Europa League E agora teremos outra final, galera A gente só precisa vencer o Dijon Pra ser campeão da Ligue 1 Será que a gente consegue? Você receber uma oferta Pra ser técnico do PSG Eu não quero o PSG, galera E agora o jogo do título Da Ligue 1, galera A gente precisa vencer esse jogo Pra ficar mais tranquilo aí Porque vai ter final Da Copa da França E também Da Uefa Europa League, né? Ah, vai ser esse time mesmo Não tem muito o que mudar, né, galera? Eu tô muito satisfeito Com o Dembélé E tô pensando seriamente Em vender o Dembélé Na próxima temporada Tô pensando seriamente, galera Vamos botar o menino Esse Rutley aqui O Rutley não O Corilhoni Vamos botar ele no lugar Do pitãozinho E o resto Vai ser a mesma coisa O Perrin vai jogar Nesse caso Eu tiraria ele Porque ele tá com a setinha Pra baixo Mas nesse caso Ele vai jogar Porque, manos Ele é o capitão E se a gente vencer o título Ele merece levantar a taça, né? Porque ele foi capitão Durante a temporada inteira Fechou? Então vamos lá, galera Jogo do título Pra cima dele O Dembélé Tô sentindo um time Muito nervoso, cara Muito nervoso O time tá muito nervoso Tá muito nervoso Mas não é por menos, né, rapaziada? O Sunny Etienne Tá desde 1981 Sem vencer a Ligue 1 A gente precisa fazer um gol Pra tirar a pressão do time Vai, Firmino Passou mal, Firmino Vai, Firmino Ah, ele não tocou Ele vai tocar agora Preciso de você, Firmino Na moral, Firmino Na moral, Firmino Não vamos levar isso Pra última rodada, não Não vamos levar isso Pra última rodada, não, time Vamos ganhar esse título agora Vamos? Pra ficar tranquilo Vai Não, Rufi Você tá louco Eu vim pro meu tempo, galera Eu vou fazer uma coisa Que meu coração Tá mandando Vou colocar o Dione No lugar do Roberto Firmino Roberto Firmino Nesse jogo Tá me decepcionando E o Dione Tá com a setinha pra cima Como vocês podem ver Ele tá pedindo o jogo, galera E eu vou dar essa chance pra ele Calma, calma Calma Vai, Dione Boa, Dione Vamos lá, Dione Não Vai, Perrin Não Vamos mudar Calma, calma Embaixo Centraliza, Dione Vai, Dione 63 minutos Galera A gente tem 27 minutos Pra fazer um gol, cara Eu não acredito Que a gente vai levar O título Pra última rodada A gente pode perder O título Da Ligue 1 Depois de botar 8 pontos De diferença pro PSG, galera 8 pontos Calma Calma, calma Vai, Dione Vai, Dione Vai, Dione Vai, meu garoto Eu tô sem voz, galera É muita emoção, cara Puta Que parola, velho Eu nunca joguei uma Master League É tão emocionante como é essa Título praticamente na mão O time pequeno Começa a jogar tudo Contra a gente É de uns 20 quilos Agora, galera Vamos lá Agora é só segurar, galera Só segurar Um minuto, galera Um minuto mais acréscimo Ele deve dar um minuto Ou dois minutos de acréscimo Um minuto Último ataque dos caras Boa, Mictaria Não dá Boa Um sofrimento Mas conseguimos, galera Campeão Da Ligue 1 Já falaram a Liga Conta do rumo assurado Mas é Ligue 1, galera Meu Deus, cara Que Ligue 1 foi essa, galera Que Ligue 1 foi essa Que Ligue 1 foi essa E o André Júnior O André Luiz Comemorando o título do teu time Que tá lá, mano Sofrido Mas conseguimos Olha, galera Me levantando o Rufier O Maggio O Dinheiro O Benemes O Pogbão Sensacional Boa, Perrin Boa, Perrin Tu merece, cara Tu jogou demais, Perrin Tu jogou muito Eu espero contar contigo Na próxima temporada E tá aí o troféu da Ligue 1, rapaziada Campeão da Ligue 1, mano Boa, galera Boa Segunda temporada Primeira temporada A gente quase ficou de fora da UEFA Champions League Ficamos na terceira posição Nessa segunda posição Tá aí Campeão Da Ligue 1 Quem diria Quem diria que esse elenco fosse conseguir, galera Quem diria A batalha pelo título da Copa da França Não tô cagando pra essa final Vou jogar por jogar Quero vencer, sim Mas o foco agora É a final da UEFA Europa League Tá aí o time montado, galera Time todo reserva O único titular que vai jogar É o Pogba Porque eu não tenho reserva pra ele Vocês podem ver O único reserva ali É o Perrin Então O Pogba vai jogar Porque ele não tem Reserva pra ele Eu sei que a química Tá 67 ali Mas, galera Temos que focar na UEFA Europa League Já vencemos a Copa da França Eu sei que vocês vão me chamar de louco Aqui embaixo Só que eu não quero Jogar com o time cansado Contra o Torino Fechou? Vou pro Sar Vilardi Esse moleque Eu nunca joguei com ele Primeira vez que eu tô testando O moleque aqui E logo numa final, rapaziada Logo numa final A outra Dione Tá pedindo Dione Um montinho Eu te esqueci De botar o goleiro em reserva O Rufê tá jogando Mas o goleiro não tem problema, galera O goleiro não se cansa tão rápido Manda a bola Bora, Dione Faz o gol, Dione Ah, olha esse goleiro, velho Ai, ferrou Olha o Rufê Que defesa, meu amigo Rufê de novo, amigo Rufê de novo, de novo Três defesas seguidas Vai Ah, Rufê Depois de várias defensas Ele soltou No pé do Germano Mas tem moral Tem moral Possível fazer alguma coisa Com esse time E também com a química baixa A química é muito importante Aqui na Master League Galera Você pode ter um puta De um time Mas se você não tiver Química Você não vai conseguir jogar nada Nesse caso Eu tenho um time ruim aqui Eu escolhi um time ruim E eu tô com a química baixa Então Complica mais ainda Mas quem sabe Um lançamento desse Não dá, né? Eu não vou falar nada do Rufê Não, galera Porque ele agarrou demais Agarrou demais Ah, eu vou tomar Quarto não, né? Aí vai ficar feio Boa, Rufê Bom, galera Como eu falei pra vocês Tô trocando um título pelo outro Porque o time tá bem cansado Foi uma temporada muito longa A gente jogou o EFA Champions League Jogamos 37 partidas na Ligue 1 Jogamos o EFA Europa League Jogamos Supercopa, né? Da França Se somar tudo Passa dos 60 jogos facilmente 4x0 Maior golhada Segunda maior golhada, né? Porque a gente chegou a tomar 5x0 No início dessa temporada Pro PSG, né? Mas tudo mudou Tô na final da UEFA Europa League Venci a Ligue 1 Venci a... Só, né? Só Mas vou vencer a UEFA Europa League No próximo episódio Olha só o que o proprietário falou, galera Esta é de longe A partida mais importante do ano Quero levantar a taça da UEFA Europa League E toda a glória que vier com ela Joguem pelo clube E pela torcida Depois ele falou sobre A final da Copa da França Passamos perto de um título de Copa da França Eu sei que você é o seu pior crítico Então vou agradecer por ter trazido a gente Até que... Só isso Valeu, proprietário Você sabe que eu escolhi o time reserva Pra poupar agora, né? Pra gente vencer A competição mais importante do ano Entre achas Porque a Ligue 1 Eu acho muito mais importante Que a UEFA Europa League, né? Enfim, manos Espero vocês no próximo episódio Pra essa grande final Contra o Torino Será que seremos campeões? Deixa aqui embaixo nos comentários Lembrando Se bater 4 mil likes Amanhã teremos a grande final Da UEFA Europa League Será que vocês conseguem? Então vamos lá 4 mil likes Até amanhã Eu posto a grande final Da UEFA Europa League Contra o Torino Será que vocês conseguem? Deixa aqui o like Compartilha o vídeo Também me segue Facebook e Twitter Links aqui embaixo Na descrição Vou ficando por aqui Eu espero que vocês tenham curtido Valeu, até a próxima E fui E se inscreva no canal